Música Então pra iniciar a confecção da nossa jaqueta, eu tenho aqui o meu tecido, é um brim mais pesadinho, não tem elasticidade. Aqui eu tenho a largura do meu tecido, que é paralelo à orelha, que é essa lateral aqui trabalhada, que vem de fábrica. Então aqui na horizontal é a minha largura, eu vou dobrar no comprimento o necessário só pra cortar a minha peça de trás. Então aqui eu tenho o transpasse da peça da frente, que eu vou dobrar, porque eu fiz o meu molde junto. Vou posicionar na dobra do tecido e vou ajustar pra não desperdiçar. Vou riscar em todo o redor, deixando aqui a minha margem de costura. Eu vou deixar cerca de um centímetro a um centímetro e meio, mas aí você pode colocar até dois centímetros. Vai depender de quanto você gasta aí pra poder fechar a sua peça. Cada um tem uma marca. Aqui, gente, eu tô utilizando um metro e setenta de tecido. E aí conforme você for aumentando o comprimento da sua peça, como eu vou fazer aqui na altura do meu pequeno quadril, vai dar. Mas se você for fazer uma parca que vai até abaixo do quadril, na altura do joelho, não sei, aí você precisa de um pouquinho mais. Aí você vai aumentando no comprimento, um metro e oitenta, dois metros. Bom, como eu não reutilizo o molde, eu vou cortar. Mas se você quiser guardar pra reproduzir depois, aí eu sugiro que você não corte. Então eu vou tirar o excesso do molde das costas aqui do decote e do ombro. E aqui eu já vou posicionar fora da dobra, né? Porque a minha peça vai tá aberta. Risco com a mesma folga, só aqui na frente que não precisa. Eu não havia feito a modelagem do bolso porque eu não achei necessário. Mas eu vou cortar direto aqui no tecido. E eu vou fazer um bolso grandinho, assim como é no modelo original. Aqui tem essa parca, olha, com a estampa militar, só que é um pouco mais rosada, com fundo bege. Não tão tradicional. E ela tá aqui embaixo, ó. Deixa eu só ver aqui o preço dela. Ela tá R$149,950. Olha, é um tecido de um... é um brinzinho leve, sem forro. Tá bom pra fazer o nosso modelo de estampa militar, olha. Tem bolso na frente e um zíper destacável. Gola esporte. Eu vou riscar um bolso de 20cm de altura. Eu quero que ele fique um tamanho final de 20, então eu vou colocar 2cm pra bainha de cima e 1cm pra montagem embaixo. Então eu vou acrescentar 3, vou deixar com 23 de altura. E eu quero que ele tenha um tamanho final de 15cm. Então eu vou colocar 1cm de montagem pra cada lado. Vou deixar com 17. Bom, ele tem uma aba, que eu chamo de lapela. É a parte que vem por cima do bolso. Aqui eu vou colocar uma lapela de 10cm de altura, tá? Que é aquela abinha que vem deitando por cima do bolso. Então eu quero aqui 10cm. A largura que eu vou colocar aqui, ela tem que cobrir completamente o meu bolso. Então tem que ser isso daqui. Então eu vou colocar exatamente aqui a medida da largura do meu bolso, com a altura que eu quero no comprimento. Sendo que ela tem um biquinho aqui, então eu vou marcar o meio. Então eu tenho 8,5 aqui, olha, metade. E eu vou subir de 1,5 a 2 aqui na lateral. Porque aí a gente vai fazer o detalhe do biquinho aqui. Aí é só ligar essa subida aqui no meio. Aí eu tenho que cortar 4 peças dessa. Pra cada aba são 2 peças. No ombro a gente tem uma, como se fosse uma fidelinha. Então eu vou pegar aqui a medida do meu ombro. Ela vai pegar desde aqui da montagem da cava. E eu vou deixar 2 dedinhos aqui só na distância do pescoço. Então eu quero 9cm aqui pra uma medida final. Então se eu quero 9, eu vou colocar, ficar na base 12cm pra ter uma margem maior na montagem ali do ombro com a manga. Então eu vou colocar 12, mas eu sei que no final tem que terminar com 9. Eu quero que a largura final dessa pecinha tenha 4cm. Então eu vou deixar 5, 6. Já vou marcar o meio aqui no 3, que eu também vou fazer o mesmo biquinho do bolso. Então vocês veem que não precisa de molde pra fazer certos detalhes da peça. Só com o esquadro a gente consegue trabalhar bem. Vou descer aqui 1cm também nas laterais. E vou ligar aqui no meio. Pra fazer o desenho da minha peça. Essa peça aqui eu vou cortar mais uma vez pra ficar com 4. Bom, pra iniciar o passo a passo da montagem da nossa jaqueta, eu vou preparar todas essas peças que a gente vai montar na peça principal. Então aqui eu tenho 2 peças do bolso, as duas lapelas, as duas alcinhas e a gola. Então aqui no bolso eu vou fazer uma bainha. Então eu vou virar aqui vincando meio centímetro. E depois eu vou virar cerca de 1,5 pra bater os dois que eu deixei lá na folga pra isso daqui. Se você quiser, você pode passar um chulhado no overlock e virar 2cm. Mas aí eu vou fazer isso daqui e vou passar uma costura reta. Aqui onde vai ser a lapela, que vai ser a tampinha do bolso, eu vou passar uma costura em todo o contorno. E vou deixar essa parte superior aberta pra gente revirar e pespontar. Aqui a mesma coisa, eu vou fazer o contorno e deixar a parte reta aberta. E aqui na gola, lembrando que a parte mais arredondada é a base. Então eu vou colocar uma peça sobre a outra. E vou fechar as duas laterais e a parte superior. Pra gente revirar e a base eu vou deixar aberta. Antes de ir pra máquina, eu já quero pedir pra você avaliar esse vídeo. Deixa o teu like aí abaixo, que é muito importante pra esse vídeo chegar pra outras pessoas. Comenta aqui abaixo aí a sua opinião. E lembrando que a modelagem desse modelo, o passo a passo de como você desenvolveu o molde, tá no vídeo anterior e eu vou deixar linkado aqui abaixo na descrição e no topo dos comentários. Lá no blog modemoldes.com eu vou deixar a foto do resultado final e do look proposto pra vocês. Bom gente, pra esse modelo, como se trata de um tecido mais pesado, eu vou usar a linha de pesponto, que é uma linha que tem uma gramatura maior do que a linha comum. É uma linha também que é 100% poliéster, como essa daqui, que a gente costuma usar pra fazer os nossos modelos de roupa, sendo que aqui é uma linha mais fininha. Tanto que se eu colocar aqui uma bem pertinho da outra, a gente pode perceber aqui a diferença na gramatura do fio. Tenho aqui então todas as minhas peças já preparadas aqui, costuradas. E aí todas essas quinias aqui nos encontros das costuras, eu vou cortar, porque já é um tecido pesado, então eu não quero que fique com os bicos muito grandes. Então, onde tiver curva também eu vou fazer alguns piques. E agora eu vou revirar essas peças aqui, ajeitando esses cantinhos com a pontinha da tesoura. Agora essas peças aqui que eu revirei, que é a lapela e essa abinha aqui e a gola, eu vou fazer um pesponto pra poder deixar essa peça bem assentadinha. Se você quiser, você pode passar o ferro antes. Mas já vou iniciar com o pesponto largo, tá? Aqui na largura da sapatilha. E a gente vai ter esse resultado aqui. E aí eu vou fazer isso tanto nas duas lapelas, vou fazer isso nessa pecinha aqui, que vai no ombro, e também no contorno da gola. E vou pegar a minha peça das costas e vou costurar nos ombros com a peça da frente. Então, vou colocar direito com direito, e vou fazer uma costura na reta e no overlock, fazendo aqui a costura do ombro. Depois de fazer aqui a costura no ombro, eu vou fazer um pesponto pra poder reforçar essa peça. E esse modelo, ele realmente tem mais detalhes de costura decorativa. Então, eu vou pegar a minha folga de costura, vou tombar pra minha peça das costas, e eu vou fazer um pesponto duplo. O que é um pesponto? É essa costura de reforço que a gente dá por cima da costura de união, que a gente acabou de fazer. Então, eu vou fazer uma costura rente à borda de montagem primeiro. Vou voltar e fazer mais um pesponto com a largura de um pé de sapatilha, bem do ladinho da primeira. E aí eu tenho um ombro com esse resultado aqui, olha. Bom, depois de fazer o pesponto no ombro, eu vou prender essa pecinha aqui antes de montar a manga. Eu vou deixar só no alfinete. Bom, eu lembro que eu tinha deixado um centímetro pra montagem aqui, mas dois pra cá. Então, eu vou deixar uma folga maior aqui. Bom, agora eu vou encaixar a minha manga aqui. Tô aqui com a minha peça aberta. Vou pegar a minha manga e posicionar da maneira certa aqui. Então, eu sei que essa daqui tá aqui com a cava da frente pra cá, porque eu dei um pique na hora do corte. O centro do meu ombro. E eu vou encaixar. Vou alfinetar toda essa peça. Gente, pra esse tecido aqui, eu tô utilizando duas agulhas. Eu sei que muitos de vocês têm ultraloc e gostam quando eu passo a regulagem dela pra vocês no tecido que eu tô usando aqui. Então, eu tô usando as duas agulhas pra ter a costura de reforço. Nas agulhas, eu coloquei no 4, aqui na regulagem dos discos. E nos dois últimos, que é no fio e na última linha, eu coloquei no 9. Aqui, eu coloquei 3 na largura do meu ponto. Na alavanca de baixo, tá no 1, no meio. E aqui, essa alavanca tá totalmente pra frente. Tô usando duas linhas na agulha, um fio de overlock e uma linha no final. E aqui, eu tenho o resultado dessa regulagem nesse tecido de brim. Montei, então, a minha manga na cava. Agora, eu vou fechar aqui, ó, direito com direito. Vou vir desde a manga e também fechando a lateral da minha peça. Esse lado de cá eu já fechei, então a gente vai ter essa visão aqui, ó. Da manga fechada e a lateral também. Bom, nossa peça tá tomando forma, já fechei, então, mangas e laterais. Agora, eu vou fazer a bainha aqui da manga virando duas vezes, tá? Vou virar um, depois mais um e meio ou dois. E vou fazer uma costura na bordinha, já vou mostrar pra vocês. Só que eu fiz a prova pra ver se vai precisar apertar alguma coisa, se tá tudo certinho. E tá tudo ok, aproveitei e já marquei a posição do bolso. Então, eu quero ele nessa altura aqui. Então, já vou posicionar o outro também. Em relação à margem aqui do meu centro frente, eu tenho cerca de três dedos. Você pode fazer aí a seu gosto. Vou dobrar aqui um centímetro nas margens pra fazer a costura. E eu tenho que me preocupar em deixar essa borda aqui da mesma largura da tampinha. Tá? Então, ela vai dobrar aqui por cima. Eu não posso deixar o meu bolso ultrapassar essa medida aqui. Pronto, vou fazer isso nos dois bolsos e vou posicionar já aqui a minha lapela. A um dedo aqui, de distância da borda. Vou costurar aqui primeiro, pra depois baixar. E eu vou fazer isso nos dois lados. Antes de finalizar essa parte aqui, eu já vou fixar o bolso. E aí, essa costura vai ser bem na beiradinha. Bom, girei a peça e eu já vou voltar com a minha costura, fazendo o segundo pês-ponto do lado desse aqui. Tenho aqui, então, o meu bolso fixado. Já fiz a primeira costura aqui da minha lapela. Agora eu vou baixar, esticar aqui essa costura. E vou passar um pês-ponto aqui, com a largura de um pé de sapatilho. Já temos o nosso bolso montadinho aqui, olha, dos dois lados. Agora é hora de fazer a montagem do zíper pra finalizar com a gola. Pra isso, a gente vai fazer a troca do calcador. Então, eu vou soltar aqui, conforme eu já ensinei. E vou usar o calcador pra zíper, que aí eu tenho a possibilidade de costurar mais próximo dos dentes do zíper. Vou utilizar também um modelo de zíper destacável, que é aquele que abre. Então, eu vou começar com essa parte aqui, que não tem o puxador. Vou reservar essa aqui por enquanto. E nessa parte aqui da frente, o meu zíper tem que ficar assim. Só que pra costurar, eu tenho que virar ele de cabeça pra baixo. E o importante é eu deixar o finalzinho do meu zíper. Eu tenho dois centímetros de bainha, eu vou virar depois assim. Então, é aqui que eu vou colocar o final do meu zíper. Então, tem que ser um zíper que fique exatamente do tamanho da sua peça. Vou iniciar a minha costura. Então, aqui, o que vai ser a minha bainha, eu já vou virar pra cima. E vou fazer a mesma coisa. E vai ser a mesma coisa aqui, ó. Fiz um lado, onde tava a bainha. É só virar, porque aí já fica um acabamento bonitinho aqui. Então, eu posso vir aqui e dar um pique. Que aí eu vou ter certinho aqui a medida, do lado de cá. Mesma coisa, meu zíper tem que ficar assim, mas pra costurar eu tenho que virar. Aqui onde eu fiz a marcação do pique, eu já vou dobrar pra cima. Pronto. Aí é só alfinetar e costurar da mesma forma. Pronto. Vou revirar aqui a parte de baixo do zíper. E o meu zíper já tá colocado. Como aqui, eu já fiquei com a base da minha bainha virada, eu vou só seguir aqui e fazer a minha bainha em todo o redor. Bom, agora pra finalizar a gente vai fazer o encaixe da gola. Eu tenho aqui a marcação do centro do decote das costas e o centro da minha gola. Vou colocar então esses dois piques. E prender com o alfinete. E vou prender a gola em todo o redor aqui do meu decote. Pronto. Costurei aqui a minha gola em todo o meu decote. Agora eu vou fazer o acabamento final aqui com uma tira do próprio tecido cortada no fio resto. Então vou fazer um acabamento em debrum, que eu já ensinei aqui no canal. Então eu não vou entrar em detalhes desse acabamento. Tem aí no canal a explicação completa. Então aqui vai ser de uma forma mais acelerada. Colocando direito com direito. Só um detalhe aqui que eu vou me atentar. É que aqui no início eu vou virar a bordinha. Um centímetro. Dos dois lados. Porque quando eu revirar vai tá o acabamento bem certinho. Agora eu vou abrir e pespontar por cima da tira. Agora eu vou levantar a minha gola e vou dobrar aqui a pontinha pra dentro pra finalizar esse acabamento. Vou esconder aqui embaixo da costura de montagem. Então a minha gola vai ter esse acabamento aqui por dentro e atrás só esse pespontinho aqui. E agora pra finalizar mesmo o nosso modelo de hoje. Essa alcinha aqui do ombro que ficou solta. Eu vou prender com essa pecinha aqui. E aí você pode usar um rebite, pode usar um botão mesmo costurado a mão. Enfim, você pode usar o que você quiser. Então eu vou marcar. Onde vai ficar. Primeiro eu tenho que furar aqui. E aí você prende. Eu vou furar. E vou abrir aqui lá no avesso. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri